Olha só onde estamos, no Sítio das Capivaras. Pessoal, olha só essa capivara que fofo, olha as orelhinhas, olha, até deitou, olha só que linda. Olá pessoal, aqui é o Gugu e logo mais estaremos fazendo uma live. E olha só a nossa plateia, gente, olha só essas capivaras, tudo vão estar ali atrás, elas vão ser a nossa plateia de hoje. Estão tudo cesteando, dormindo, mas vão escutar uma música boa depois, isso aí. Estão cesteando, estão ali, bem quietinhas e logo mais estaremos fazendo uma live, dá uma olhada nelas aqui. Olha as capivarinhas, gente, nossa, mas estão num soninho bom. Música 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 A capivara veio me visitar. E bem, hoje estamos aqui, olha, nos fazendo um palco improvisado aqui no Sítio das Capivaras, para fazer aí o programa Bailando em Casa, que vai ser uma live bem especial. E olha só a plateia que está esperando a gente aí. Vamos lá, pessoal. Pessoal, olha só que coisa linda essa capivara. Muito fofa, né? Música Música